Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rai, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu estava, tipo, eu não iria fazer esse vídeo na verdade, porque eu achei que a galera ia esquecer. Mas começou a aparecer muito nas páginas que eu sigo, né, em sites, notícia, em grupos do Facebook, enfim. Em vários locais começaram a aparecer, né, o tal do vazamento da Bandai, em que mostra uma DLC de Elder Ring e vários outros títulos da Bandai de peso. Como, tipo, um Cold Vane, um novo Dragon Ball FighterZ e por aí vai, né. Os títulos são bem de peso, o que começa a gente já a desconfiar. Só que acontece, tem um agravante no negócio. Parece que a Bandai sofreu um ataque, uma invasão, né, e teve algumas coisas que podem ter sido roubadas de dados dela. Como já aconteceu com a Capcom, por exemplo, e algumas coisas que vazaram eram reais. E a princípio, isso daí tinha acontecido com a Bandai também. E, né, esses vazamentos, essas coisas que foram mostradas, a princípio poderiam ser real. Porém, né, isso, a imagem em si mostra que é algo que, tipo, é 99,9, eu vou falar 100%, tá. É 100% falso, não tem como. Muita gente tá achando que pode ser real e tal, porque tem esse tal invasão e etc. E nesse meio tem uma DLC de Elder Ring, tá, tem um armor de core, por exemplo. Mas eu vou provar o porquê que, cara, não tem como isso ser real. Não dá, véi, não dá, é muita especulação. Embora foi um negócio que eu até achei bem feito, então eu não critico quem caiu nisso aqui. Mas é bem esquisito, tá. Então eu vou mostrar aqui a imagem pra vocês e a gente vai desmistificar o que está acontecendo. E eu quero lembrar vocês também que já está aí, né, já está sendo produzida aquela caixa do canal com blusa do tema de Elder Ring. Vem bonequinho do potinho, vem um pôster de um mapa de Elder Ring. E tem uma versão mais upgrade da caixa que você pode pegar também tudo isso junto com a estatueta da Rani. Vem também um chaveirinho com a fitinha de Nesno, tudo no tema de Elder Ring, tá. Então eu vou deixar já o link aí na descrição e aí vocês já podem garantir o produto de vocês. Que em breve ele já vai começar a ser enviado, beleza. Então deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo. Então galera, essa aqui é a imagem a princípio do vazamento, tá. Eu vou colocar aqui que eu vou movimentando ela pra gente mostrar algumas coisas pra provar que ela é falsa. E quais são os vazamentos que foram revelados aí? Foi primeiro, né, pro início ali da primeira parte do ano. Acho que é o primeiro bimestre, né. Teria o Armored Core e o Dragon Ball The Breakers, tá. Esses dois jogos aqui. Aí já no segundo bimestre teriam o Little Nightmares 3, Um Dragon Ball FighterZ Super e um Digimon Story Cyber Sleuth 2. E aí já no terceiro bimestre, que pra mim já é esquisito isso pelo fato de que o terceiro bimestre é uma DLC de Elder Ring, que eu acredito que se for sair vai sair bem antes, né. A gente tem o Elder Ring Barbarians of the Badlands, tá. Muito esquisitinho. Tekken 8, Tales of Ascension, Cold Van 2, One Punch Man Fighters Association e o Dragon Ball Genoverse 3, tá. Isso aqui é a listinha que eles falaram que vazou, né, a imagem que vazou, tá, dos jogos. E aqui tá, tipo, como se fosse uma apresentação da Bandai dos maiores títulos de 2013, de 2023, 2013, ó. Os maiores títulos de 2023, tá. Então é como se fosse uma apresentação que ela faria talvez pros investidores, etc. E teve essas imagens reveladas. Uma primeira coisa que a gente pode ver que provavelmente, quer dizer, com certeza é uma imagem falsa. Se a gente der um zoom aqui, a gente vai ver, ó. Planejado pra 2023, a gente vê que esse FY2023, ele tá meio fora de fonte em relação a isso aqui, né. Parece que pegaram o texto e mudaram o FY2023, tá. Primeira coisa, ficou bem esquisito isso aqui. A segunda coisa que a gente pode observar é que com exceção do Armored Core e do Tales of Ascension, tá. Todo o resto desses jogos aqui são logos que você já encontra na internet, tá. Então, tipo, Little Nightmares você encontra igualzinho. A única diferença é que ele editou aqui e adicionou uma perninha, porque do 2 é mais ou menos assim, ó. Se você tirar essa perninha aqui, é o logo do Little Nightmares 2, tá. É, Elder Ring, obviamente, você encontra. O cult vem ao mesmo logo, só que com um 2 do lado. O Unpunchman, se você digitar o Unpunchman logo, você vai achar no Pinterest um logo desse aqui só escrito Unpunchman. E ele só escreveu embaixo, Fighters Association. O Dragon Ball Genoverse 3, por exemplo, também é a mesma coisa, tá. É o mesmo logo. Tudo bem que do 1 pro 2 não teve uma mudança, né, também. Então, pro 3 não teria. Só que o estranho desse aqui do Dragon Ball Genoverse, por exemplo, é que a cor é vermelha. É a mesma cor do primeiro jogo. E do primeiro jogo pro segundo mudou, né, era vermelho e depois foi pra azul. Então, não sei. Eu acho que se tivesse o 3, que eu acho que foi confirmado até, né. Eu acredito que vai ser uma outra cor. Uma cor verde, não sei. Não vai ser vermelho, tá. Temos o Tekken 8. O Tekken 8 é bem curioso, porque existem vídeos de pessoas há muito tempo atrás que criaram um conceito no YouTube de Tekken, como seria o Tekken 8. Então, se você procurar no Google também, você já encontra essa imagem conceitual, feito por fãs a princípio, do Tekken 8 há muito tempo. Então, também é toda imagem que você acha na internet, tá. Outra coisa pra observar é que este logo do Tekken, se você achar o teu logo na internet, ele tem uns efeitos como se tivesse tido tirado de uma tela de TV. E esse efeito da tela de TV continuou no mesmo logo dessa apresentação, desse slide aí. Então, ele pegou essa imagem da internet e recortou. Digimon, mesma coisa. O primeiro jogo é igual, esse logo aqui, sem o número 2. E o Dragon Ball FighterZ, né, também ele é um logo que é o mesmo logo do primeiro jogo. Eles só adicionaram o Super embaixo. Só que aqui tem um erro nessa imagem, que essa parte aqui, ó. Ó como o cara é detetive, mano. Eu sou detetive, ó. Essa parte aqui, a gente consegue ver que a esfera do dragão tá cortada aqui em cima, ó. Era pra essa bordinha preta. Não sei se vocês... Eu acho que meu mouse não aparece na tela, tá. Mas essa bordinha preta de cima, né, do Dragon Ball FighterZ. Deixa eu ver se tá aparecendo a minha... Eu não sei se tá aparecendo a minha seta aqui. Mas enfim, né, essa bordinha preta aqui, ó. Vou tentar colocar lá em cima do meu dedo, ó. Tá vendo essa bordinha preta aqui? Ela tá branca. Isso aqui é um reflexo da esfera do dragão na bolinha, tá. Então não era pra tá a bola toda contornada preta. Vocês vão ver a imagem aí, né, como o branco é um reflexo. Eles cortaram a parte de cima do branco. O que é um erro muito grotesco pra uma pessoa que tá fazendo o design disso aqui. Tá. Se isso tudo aqui não te convenceu, você pode falar, pô... Mas pode ser, pode ser que os caras reaproveitaram o mesmo logo. Né, os caras tão usando o mesmo logo aí pros seus próximos jogos. Elder Ring pode ser verdade, porque Elder Ring realmente vai ter o mesmo logo. É o mesmo jogo. Né, uma DLC. Agora vamos para a coisa final aqui desse vazamento, então. Vamos começar pelo próprio maravilhoso Elder Ring. Eu te pergunto. Que design que a Bandai vai contratar que faz o logotipo... Ou a From Software, né. Que faz o logotipo do Elder Ring torto. O Barbarians, ele não tá centralizado. Olha isso aqui. Ele tá centralizado com o final, mas o começo não... Tipo, centralizado não. Ele tá alinhado com o G. Mas ele não tá alinhado com o E. Tipo, esse subtexto, ele não tá centralizado, cara. Tá torto o negócio. Era pra esse Barbarians estar jogado mais pra esquerda. Né, ele tá de... Tipo, ele tá na metade do E, o B do Barbarians. E o S tá lá junto com o G. Tá desalinhado total esse título. Que grotesco. Ah, mas foi um erro sem querer. É só um conceito. Outra empresa vai cometer o mesmo erro? Porque quem faz o logo não é a mesma empresa, eu acho. Da Bandai. Quem faz a empresa do Elder... Quem faz o logo do Elder Ring não é a mesma empresa que faz o logo do One Punch Man. E o One Punch Man também tá torto, véi. O Fighters Association. O Fighters tá em cima do O. E o N tá junto com o A e o N ali do One Punch Man. Então, tá torto, cara. O cara que fez essa montagem, ele quase acertou em algumas coisas. Não é uma montagem 100% ruim. Mas a gente vê que é uma montagem falsa. É fake, galera. Tá? Eu quero muito que tenha, né? Principalmente aqui a DLC do Elder Ring. E eu acho que vai ter, inclusive. Só que não vai ser esse aqui. Não vai ser esse nome. E não vai ser esse logo torto aí, tá? Então, é fake isso aqui. É mentira. Tá? Pra desmistificar. E eu recebi muita gente, tipo, quase acreditando ou ficando bem na dúvida. Mas eu acho que com esses argumentos eu mostro que é fake, tá? Eu adoraria que fosse verdade, obviamente, né? Porque eu quero muito jogar a DLC de Elder Ring. Eu quero muito que ela seja anunciada. Eu acho que vai ser. Mas não é essa, tá, gente? A gente precisa ser realista. E eu vi muita gente espalhando essa informação. Então, eu não quero que a informação fique torta aí pra galera. Beleza? E, meus queridos, esse aqui é o vídeo, tá? Eu espero que tenha ficado claro aí. Quando alguém mostrar ou postar essa imagem, alguma coisa, pra você na internet. Lá no Facebook da vida. Poste esse vídeo. Manda esse vídeo pra pessoa. Ou fala simplesmente que é fake. Tá? Que aí a gente não fica espalhando informação errada. E muita gente começa a falar. Ih, Ades. O que você tá achando desse vazamento da DLC de Elder Ring e tal? A galera já vai ficar manjada que o negócio não é true. Enfim. Eu fico por aqui. Não se esqueça de ver aí a nossa caixa, né? Tem até blusa tematizada do Berserk. Tá? Então, acesse o meu link na descrição. E é nóis.